E aí? Aqui é o GVN e dessa vez eu trago uma gameplay de Ravenfield com vários mods que o deixaram com aquela pegada mais tática e realista que a gente gosta. E obrigado Naná pela sugestão desse jogo que eu inclusive não conhecia. O Ravenfield tem esse gráfico no estilo voxel, que é meio quadrado, mas não se deixe enganar porque ele tem uma porrada de mods interessantes que podem torná-lo um outro jogo, como eu vou mostrar pra vocês nessa gameplay. Enfim, é isso aí, aproveitem o vídeo. Beleza, a gente começou aqui. Vou aproveitar e já colocar umas tropas extras aqui pra me ajudar a tomar a cidade. A gente tem alguns objetivos aqui, 5. Vou só pedir aqui a inserção de mais uma esquadra aqui pra gente deslocar com o mais efetivo. Cara, isso aqui é muito bem feito pra um mod, cara. Esse jogo aqui é muito simples, mas tem muita coisa legal pra você tornar ele um pouco mais tático e, enfim, um jogo um pouco mais moderno, digamos assim. Beleza. Galera, chegou aqui. Vamos mover até o objetivo mais próximo, que é pra gente destruir umas caixas de munição. Então, bora lá. Talvez tenha mais contato aqui pra frente. Carregar. Vou dar ordem pro pessoal avançar pro complexo. Aparentemente a gente conseguiu limpar aqui. Beleza. A única coisa que eu não gosto muito do Ravenfield aqui é que ele fica com essas mensagens na tela e eu, pessoalmente, não curto muito esse tipo de esquema. Vou só ordenar pra que o pessoal saia dessa área, porque eu vou ter que explodir essas caixas de munição. Beleza, faltam mais duas caixas. Beleza. Concluímos aqui. Vamos dar a volta aqui na... Opa. Tem cara aqui do lado, já. Tá cheio de cara aqui. Peguei. Tá cheio de cara. Vou ter que chamar um apoio aqui. Vou pedir apoio do helicóptero. Cara, esse helicóptero é muito bom. É uma ripada do COD aqui, né? Vocês podem ver que é um negócio igualzinho do COD. Vou pegar esses caras aqui. Beleza, acho que eu peguei todo mundo aqui. Vou deixar pra pegar esses caras aí na arma mesmo, senão não vai ter graça. Eu acho que eu perdi uma boa parte do meu squad aqui na área. Caramba. Bom, o objetivo é a frente, é pra gente neutralizar um dos oficiais, né? Opa, tem cara ali à frente. Então, meu olho fechou aqui, acho que por causa do mod do helicóptero que ele faz com que isso aconteça. Beleza, vou lançar aqui. Peguei. Tem mais dois, eu acho, aqui nessa área. Eu vi um cara ali à frente, eu acho. Não tenho certeza. Passa a bandagem que eu levei esse disparo aqui. Bom, aparentemente o cara vazou da posição. Não sei onde ele foi parar. Vou só chegar aqui e plantar o explosivo. Beleza, plantei aqui. A gente vai sair dessa posição. Tem um helicóptero que vai buscar a gente na área de X-Fill. Então, bora mover até lá. Esperar o helicóptero pousar aqui. Beleza, vamos lá. Muito bom, cara. Tem até os caras gunners aqui do helicóptero, velho. O negócio é muito bem feito. Beleza, então essa missão aqui vai ser noturna. Então, vamos que vamos. Aparentemente tem um veículo por aqui. Eu vou subir aqui. Tentar já pegar a posição e coordenar os caras da equipe aqui para subir. Vou puxar aqui meu apoio aéreo e tentar já bater esse carro que está por perto. Deixa eu acessar aqui. Era muito bom esse helicóptero, cara. Eu acho um negócio incrível, cara. Bom, ali é o nosso veículo. Mandar o foguete mais pesado aqui. Aí, caiu. Tem uns caras na frente que eu vou pegar também. Acho que eu estou pegando um muro aqui. Peguei um. Eu acho que está de boa agora. Vou voltar aqui para o meu soldado. Cara, que massa esse apoio aéreo. O cara se sente realmente na guerra, velho. Tendo apoio ali do ataque aéreo para conseguir mover. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento aqui. Vou botar um little port para inserir umas tropas extras. Para eu já ter um efetivo mais da hora para a gente assaltar o complexo. Espera aí, tem contato aqui lá no fundo. Vou carregar aqui. Deixa eu ver se os caras já pousaram aqui. Estão atrás aqui. Estão pousando já. Cara, que incrível. Parece uma cena de filme isso aqui, não parece? Tem mais uns caras ali. Deixa eu ver se eu pego. Caramba, cara. Essa arma tem pouquíssima munição. Tem só 21. Só mais um no fundo. Eu não vou alcançar com a pistola lá. Vou carregar aqui a principal. No portão principal também tem. Eu tenho que dar rajadinhas bem curtas para não subir tanto a arma que o recoil é até que alto. Recoar aqui já. Ficar atrás da cobertura. Estou um pouco exposto ali no... Estou um pouco exposto no aberto. Os caras vão começar a subir o morro aqui para a esquerda. Ficar atento. Olha, tem um subindo ali. Atrás daquela roxinha ali. É, peguei. Mais um. Cara, eu acho que... Agora foi. Vamos deslocar agora que a gente pegou a maior parte dos caras. A gente tem alguns subjetivos aqui à frente. Vou só avançar aqui em campo aberto até a cobertura ali à frente. Beleza, a galera chegou. Bora mover aqui para a entrada. Contato. Não sei onde. Acho que lá no fundo, na casa. Deixa eu ver. Ah, lá no fundo. Não sei se eu peguei. Está muito claro. Agora eu peguei. Cara, o maluco jogou um flare aqui para o alto. Opa. Tem mais um ali. Nossa, um tequinho só. Eu peguei o cara. Beleza, vou seguir até o tanque e colocar o explosivo já. Não tem ninguém aqui. Ele está sem ninguém operando ele. Então, só pegar o cargo explosivo e mover. Bom, só tem mais um objetivo que a gente vai ter que neutralizar o oficial que está lá pelo outro lado do complexo. Então, bora lá. Eu estou com um pouco de sua munição. Esse vai ser meu último cartucho. Só mais 21 disparos e acabou. Está rolando um tiroteio do lado que não sei onde o cara está. Vou abrir com calma aqui para ver o que tem. Beleza, aparentemente está ok. Acho que talvez eu já tenha um pego já. Caramba. É a explosão do tanque, na verdade. Vou esperar os caras chegarem até aqui para a gente deslocar. Ah, beleza. Estão chegando, bora mover. Opa, no fundo. Peguei. Quando eu faço esse crunch aí, esse som de... É porque eu dei um tiro na cabeça. Acho que tem um cara ali. Caramba. Tomei uma bala legal aqui. Estou machucado. Acho que caiu. Acho que... Está limpo. Beleza. Mas, aparentemente, a gente conseguiu limpar tudo. A gente vai ter que só desfiltrar até um ponto aqui de extração. Agora vamos ver até a extração. Porque o helicóptero já está chegando aqui, aparentemente. Correu até lá. Falou que ele está tendo contato aqui na vila, eu acho. É. Aparentemente, o helicóptero pegou uns caras aqui. Ele disparou. Bom, vou chegar aqui e só fazer a segurança da extração. Vamos aguardar até que todos cheguem aqui na área. Tem, acho que, mais um que está atrás. Deixa eu ver. Deixa eu dar a ordem aqui para entrar. É, tem mais um ali atrás. Aguardar ele chegar para a gente vazar. Beleza, chegou aqui. Vamos vazar. Entrar aqui no helicóptero. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de Ravenfield. Eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo bem simples, leve e divertido. Tem muito mod e muita coisa para você explorar. Mas, enfim. Eu curti. E eu espero que você tenha gostado também. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma